No Fatalis também, pior, mano. Eu vou revelar uma coisa aqui que eu acho que ninguém sabe. Eu aprendi a jogar de ADC com o Fatalis. Não foi nessa época do meta de Fatalis. A época que eu usava Fatalis era um crime você usar Fatalis em ADC. Era a época que a Fatalis não era usada. Era aquela época que Fatalis não dava penetração, sabe? Bem antigo. Bem antigo mesmo, sabe? Muito antigo, velho. Nossa, ninguém usava Fatalis. E foi ali que eu comecei a jogar de ADC. Eu aprendi a jogar de ADC ali, tá ligado? Pra vocês terem ideia, as minhas builds todas tinham Fatalis. Todas as builds de ADC e minha tinham Fatalis, tá ligado? Eu não sabia jogar sem. Com o tempo, a Fatalis me ajudou a aprender muito a acertar ataque básico. Com o tempo eu desisti, parei de usar. Eu parei de usar Fatalis, entendeu? Depois eu comecei a pegar as técnicas e eu parei de usar. E nunca mais me fez falta. Aí voltou a meta de Fatalis. Quando voltou a meta de Fatalis, eu odiava Fatalis. Eu odiava. O meta de Fatalis voltou e eu odiava aquele meta, velho. Vocês não fazem ideia como eu tinha raiva. Isso. 30% de ataque speed, 10% de move speed e a passiva da Fatalis. Depois veio o buff que deu 10 de pen. Depois veio o nerfzinho que diminuiu o ataque speed pra 25%. Mano, eu odiava aquele meta. Quando o Fatalis voltou, eu já não gostava mais. Eu tinha aprendido a jogar sem Fatalis. E todo mundo começou a fazer Fatalis. Aí eu tive que voltar a usar aquela merda. E eu não gostava. Quando eu comecei a aprender, eu usava bastante, tá ligado? Eu não gostava. Mas aí quando chegou a Fatalis, todo mundo começou a usar. Isso ficou chato pra caralho. Mano, ninguém segurava os ADCs. Era a meta de ADC Carry. Era a meta que ADC ganhava o jogo sozinho, tá ligado? Era aqueles rama que ninguém segurava. Metralhadora, se movimentando igual um louco. Nossa, era muito ridículo aquele meta. Medusa, velho. Puta que pariu como Medusa era insuportável. Ninguém pegava Medusa, velho. Ela não perdia o movimento de Speed pros lados. Mano, ela ficava se movimentando igual uma retardada pra lá e pra cá. Mano do céu. Não, Frostalis é época de X1, velho. Tô falando de meta de Konk. Meta de Konk. Fatalizona mesmo. Terceiro item. Medusa... Nossa, Medusa era ridículo com aquele item, velho. F10? Não. F10? Sim. Isso é muito ruim. Juhu! Isso foi ruim. F10. Juhu! Os inimigos voltaram. Isso é muito ruim. Muito desculpa. Muito desculpa. Muito desculpa. Muito desculpa. Muito desculpa. Olha esse God, velho. Estuna você a cada 10 segundos e dá um dano no cão. Literalmente, dá um dano no cão. Nem foi de propósito essa piadinha. Não falo mesmo. Não foi de propósito. Por isso que Fenrir é o melhor suporte do Meta, tá ligado? Ele ganha lane sozinho pra DCC. Ah, mano. Usa essa cura direito, pô. Cuidado. Eles vão pegar level 2. Nem avança. Nem avança. Que é First Blood pra eles se avançar. Não vai. 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 Eu não entendo isso, mas ok. É, bitch. Tá, eu não perdi o Wave, então. Só tem um Anruhr level 3 e eu tô level 1. 2 agora. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, mas esse Anruhr aí... Esse Anruhr aí pelo menos é ruinzinho. A partir da passada ele pegou, o, 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 no começo, lá. Ainda ficou atrás de level pra mim, então. Aí não é problema. Eu quero farmar aquele Hege velho. Eu preciso de farm. Incrível! O Ultimate está pronto. 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 Não, o Fenger ganha a lane sozinho. É ridículo. Não, o Fenger ganha lane sozinho. É ridículo. O Ultimate está pronto. 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 Rápido! Ah... Olá? Nossa! Vocês foram serão um dos rinde. Oh Ah É sempre isso é sempre o foco na do além da né e não sabe jogar então na e eu tinha me nunca faz nada a respeito disso E aí 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 Os inimigos vão me mostrar como é que eles estão em casa. Ok. O inimigo, os inimigos estão em casa. Com licença, Got. Eu vou pegar o Red, tá? Eu preciso da jungle. Ok. Obrigada. Você fez isso tudo por si mesmo? Hum, Ranked sim, é Ranked. Ah, deixa eu aqui, velho. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Estão prontos. Guarda, Beira. Guarda, Beira. Guarda, Beira. Guarda, Beira. Não tem por que trocar com ele aqui. Um inimigo foi morto. Ok. Um monstro, eu vou procurar. Double kill. Completado. Valeu, Gotário. Ok, o que mais? Legal, né? Cara, você tava dando mais dano que eu e tava sendo solado ainda, hein? Queria falar nada não, que eu não tinha ult. Porque se eu tivesse, você tinha sido solado. O anorzinho tá... Foi... Foi emocionado. O anorzinho foi full emocionado ali, hein? E ó, ó, ó... Olha a build que ele já tava, tá? Só pra mostrar pra vocês. A build que ele já tava... Eu acabei de comprar a luva. Eu tava com a luva level 1. Essa aqui é a build que ele tava E o cara tava perdendo a trocação pra mim Pra você ver o nível do cara Que tava level mais alto que eu Por causa que meu time é um bando de incompetente Entendeu? É isso que acontece Aí vocês falam, eu tenho culpa De perder as partidas? Eu tenho culpa de perder partida? Oh, você hates ver isso Hum, está de red Tem mais stack que eu O que eu tenho? O que eu tenho? Eu te amo O que eu tenho? Ele foi morto Arraba o meu caminho! Ok. Dupe? Dupe? Quem escreveu isso? Sua esquerda! Arraba o meu caminho! Os inimigos estão atrás deles! Prontos! O que o Zeus está acontecendo? Arraba o meu! Ah, eles já estão trolando, né? Ah, eles já estão trolando, né? Ah, eles acharam que eles estavam trolando! Ok. Ok. Ah, eles já estão trolando, né? Ah, olá? Quem vai ao lado? Ah... 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 Ad battêm. Ah... Jeagem de atalida... Ah. David? Ah Elite 7... A militar Ah... Ok. Eu vejo você. Você está cometendo. O que é isso? A sua torre esquerda foi destruída. Atenção de foguetes! O inimigo está encontrado! Esse cara horrível que está contra mim está 5 barra 2. Nós precisamos de foguetes! Nós precisamos de foguetes! Vocês podem falar que o League Game é meu? Eu sou um ramo só, velho! Eles têm um ribô? Eles têm uma era? Filho! Esses dois gods são muito fortes no League Game! Não é simplesmente League Game é nosso, não. O jogo não funciona só assim. Eu não estou conseguindo nem farmar? Eu não consigo farmar, nego? Fica, tipo... Me campo o jogo inteiro e meu time consegue perder o resto das Lens? Eu sou acampado e o resto do time que perde as coisas? Tipo, não faz muito sentido. Ok! Retreat! 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 Ok! Eu vejo você! Você está morto! Ok, vai! Uh! Não tem um ataque! Não tem um ataque! Não tem um ataque! Os inimigos estão mortos! Os inimigos estão mortos! Eu ajudei o Shincham do jeito que podia ir! Eu não podia avançar mais que isso! Bom! Tô conseguindo ganhar uma fight! Eu não morri com isso! Não peguei nenhum kill! Mas não morri com isso! Eu peguei um kill! Não! Não peguei um kill! Não! Não peguei um kill! Não peguei um kill! Sua equipe destruiu a torre esquerda do inimigo. Onde que eu peguei um kill? Não tô lembrando do kill que eu peguei. Quando foi que eu peguei esse kill? Queria se lembrar onde que eu peguei esse kill. Quem que eu matei? Eu nem lembro de ter matado. E até... Ah, a terra estartou. E o time não seguiu. Tentaram, mas... A torre esquerda está sob ataca. É! Ok, 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 ok. O inimigo está sob ataca. Mano, essa fight aqui não é boa pra mim, cara. Eu ainda não tenho nada pra fazer. É muito cedo pra puxar fight com o Rama no time, cara. Mano, cara, é muito cedo pra puxar fight com o Rama no time. Mano! Mano, eu não consigo! Jefe! Tá, vai tá! Mano, vai! Eu não consigo! Eu sei que... Eu sei! Eu é oτο aqui... Eu sei! Retrieve! 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 Retrieve Não tem nada aberto pra tá droppando o frame, não faz sentido. Ai, meu Deus. Pode ser o jogo? Pra mim, o jogo tá rodando a 150 frames, velho. Estou voltando. O inimigo está pronto. O inimigo está pronto. Não, não é melhorou porra nenhuma. Melhorou porra nenhuma. Eu preciso de farm, velho. O inimigo está pronto. Não, não fechei nada. Só tirei e coloquei. Minimizei e... Eu escondi e coloquei de volta a tela do smite, do OBS, tá ligado? Não fiz nada demais. Ok. Mas como é que eu não posso avançar? Vou avançar e vai aparecer 32 caras em mim, velho. O inimigo está voltando à esquerda. O inimigo está voltando à esquerda. Puxaram um fight muito cedo, velho. Deu nem 20 minutos de jogo, tá ligado? Já tava puxando o rotate de fight, não sei o quê. E eu não tenho power nenhum pra isso. Os TF que o cara tá puxando aí. Eu não tenho dano pra bater nos tanques que ficam em mim. Não tenho dano pra bater em ninguém. Sou deletado por uma skill do Rama, do Ribor. Não tem por que eu tá fightando isso, velho. Mas o arde vai bem. Mas o problema é que eu não tenho gold pra build. Dá muito menos pra comprar o arde. Porque eu tinha que tá farmando a minha wave ainda. E eu não posso. Porque meu time tá puxando uma fight bizarra. Isso é uma rampagem. Seja em cima. Você odia ver. Não tem por mais. Ok, o que mais? Ok, o que mais? É um pouco mais de fato. É assim... Como o Ron Goblin não se atingiu. O que é que eu vou fazer? Vê, isso é... Ok, o que mais? Ei! Double kill! Eu não consigo farmar. Nem estacar eu terminei ainda, velho. Eu precisava daquela wave lá, velho. Mas o cara vai pegar tudo. Esperou é God. Nossa, que ódio, velho. Tomei no cu, no cu, no cu, no cu, no cu. Aí, tipo... Fiquei pra trás porque o nego me campou igual um retardado. Aí, ó... Meu time resolve fightar e puxar fight, rotate e puxar jogo enquanto eu não tenho nada, tá ligado? Eu tô pra trás. Tipo, porra... Calma, gente. Eu quero ajudar, mas se eu não... Se eu não tiver build, eu não consigo. Eu vou ajudar... Seja cuidado! Inimitos na linha middle. Fique cuidado! Ó, agora eu tenho um Anruhr. Ele tá com... Item é mais que eu, level é mais que eu. Então eu troca com ele. Não tem por que eu trocar. Ele tá level 19, tá de red. Tem mais item que eu. Eu não vou trocar. Certo. O inimigo está atrás, cuidado! Ok, o que mais? O inimigo está perdendo a esquerda. Os inimigos estão na frente, os inimigos estão perdidos. Um inimigo foi perdido. Um multi-trona, eu acredito! 1. Aperto o que estão buscando! Aperto o um avianos! Aperto o um avianos! Não, pra começar a acreditar eu preciso de mais itens. Só isso e eu errar os críticos. É normal não acreditar muito. Agora, ó. Agora eu consegui recuperar um pouco nessa fight. Porque eu peguei um kill. Consegui farmar o Vyral. Não morri. Tô pegando o Mouse Wave solo. Vou farmar um buffzinho aqui. Aí, ó. Isso aqui me ajudou. Tá ligado? Porque eu cheguei a um ponto que eu consigo fazer alguma coisa. Eu tenho o Exec. Agora eu consigo fazer alguma coisa. Mas ainda não tô no melhor ponto, não. Vou farmar um roxinho aqui. Eu quero voltar a base. Ah, vou ajudar o Jano. Mano, o time dos caras chegou e o nosso time não. O time dos caras chegou antes que o nosso, velho. Tá ligado? E o nosso... Isso fodeu com a gente. O time dos caras chegou antes que o nosso fodeu a gente. É, agora eu tenho um bastante crítico já. Agora eu já consigo critar bastante. Nossa, o Onur não tem... Nossa, velho. Nossa, ele tem pouquíssimo ataque speed, cara. Aí, por exemplo... Ah, o Onur não tá com pouca ataque speed, Júrigo. Ele tá com 1.88. Mas e se ele vender o inicial dele? Ele perde 15% desse 1.88 pra fazer Deathbringer. Se ele vender isso aqui, ele perde 15% de ataque speed, ó. Só pra fazer Deathbringer. Speck, jogar ranked comigo é assim, velho. É nego me focando do começo ao fim do jogo, velho. Eu não posso fazer muito, não, velho. Eu só aceito. O nego vem na minha lane de 2 em 2 segundos. Posso fazer muita coisa, né, velho? Tô contra um Fenrir e um Onur de rama. E o nego ainda me campa? O que? Eu ia esperar o que, né? O nego ainda me campa? Coloca a culpa no time. Cone mesmo, assistir isso que é melhor. Nossa, eu tava ali no chat dele de cara com um Onur, viado. Ah, mano. Faz parte, né? Faz parte, né, mano? Se você jogar mal e colocar a culpa em você mesmo, não dá. Tem que colocar a culpa no time, cara. O que é o Zeus? O que o Zeus está acontecendo? Ok, o que mais? O inimigo está atrás de nós. Você tem que matar um inimigo. Vá, aqui. Precisa de cura. Enemies are on it. Enemies are on it. Retire, 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 retire. Retire, retire. Retire, retire. Eu atacarei o Fire Giant. Eu atacarei o Right Lane. O que eu vou fazer? Eu atacarei o Fire Giant. 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 Ok, entende? Tipo, o Ron Jobberd Annuncer Pacto? Trades! O que de Zeus está acontecendo? Acabou de sair do Mataf está faltando. Aí é triste, né? Ok. Ah, se o Jean não morrer, fodeu de vez. O alí foi derrotado. Seu torre médio está sob ataca. 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 Katerina, os inimigos estão sob ataca. Ele não saiu. Merda mesmo que eu saio. Os inimigos estão em cima. Os inimigos estão assustados. Se o Troll. Um, mais uma vez aí. Pulo, mano. Chuta não mano Chuta não pô Chuta não pô Chuta não pô Não pô Chuta não pô Vamos lá. É, morreu. Consider that enemy, slain. Esse moleque não te curte muito? É, como se eu ligasse muito pra qualquer coisa, né, Speck? Como se eu ligasse? Talvez alguém me curte ou não, né? Teste. Ataca, inimigo no给我. Eu vou atingir. Loja, loja, loja. Loja, loja. Loja, loja. Loja, loja. Loja, loja. Eu vi o que você estava indo lá. Um inimigo foi fechado. Eu vejo o que você está indo lá, só que na próxima vez eu vou com ele. Os inimigos estão na frente, os inimigos estão na frente. Temos ambos, um double kill. Ok, o que mais? Um do... du... 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 Não tem noção nenhuma, spec. Deixa eu falar, mano. O cara está aí. O X parou com o Smythe. Se não me engano, ele parou de postar vídeos. Está jogando só Street Fighter, não é? Ataque a direita. Oh, eu odeio ver ele. Ok, eu vejo vocês aqui. Isso é demais. Ataque a direita. Ataque a direita. A direita. A direita virou, Irma. Vou pegar isso. A direita virou. Os inimigos estão no caminho. O건 do barulho. Ele se, vamos. Ok, o que mais? Follow me! Uh, hello? An ally has been slain You have slain an enemy Oh, you hate to see it You shot them both Double kill Let's go baby, that's a triple kill I'm tough one more time Four down, one to go Oh, where is it? That's what we're in the business I like to call objective time No problem I'll attack I'm in my way No problem No problem Your team has destroyed the middle leg, enemy The enemy's destroyed I'm on it I'll attack I'll attack O que é o Zeus que está acontecendo? Isso é uma rampagem, mantenha-se! O que é o Zeus que está acontecendo? O que é o Zeus que está acontecendo? Quem escreveu isso? É um double kill. Você não pode parar! Ok, o que mais? O que é? Ataque-taque-taque-taque-taque-taque!